O próximo a ter o registro da candidatura, pelo menos a mudança de domicílio eleitoral cassado, vai ser o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. O que aconteceu? O Sérgio Moro, inclusive o Sérgio Moro, tem uma informação nova, ele decidiu que ele não vai recorrer ao TSE. É, o Sérgio Moro, ele não pode mudar pra São Paulo por fraude eleitoral e ele poderia recorrer ao TSE. Prevendo uma derrota muito grande, e talvez até traição do Barroso ou do Fachin, que são lavajatistas, assim com ele, com o Dallagnol, o Sérgio Moro falou que não vai recorrer porque ele quer que a esposa dele seja candidata por São Paulo. Ele acredita que se ele recorrer, pode acontecer da justiça também barrar a esposa dele. Mas isso é coisa mais lá pra frente, ela também será barrada, viu? Ela mora com ele, a mesma fraude do Moro é a fraude da esposa. Tá, agora vamos falar do Tarcísio de Freitas, o candidato do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas é carioca. Você joga o Tarcísio de Freitas num lugar qualquer de São Paulo e fala, ó, chega no outro lado da cidade. Ele não chega, ele não sabe, ele não conhece nada sobre São Paulo, nem sobre o Estado, nem sobre a capital. E ele mudou o domicílio eleitoral dele pra São José dos Campos. Porque, a pedido do Jair Bolsonaro, ele vai ser o candidato do Bolsonaro à eleição de governador do Estado. Mas, eu falo vai, mas eu não sei, eu acho que ele ia ser. Por quê? Porque já começou uma investigação do Ministério Público Eleitoral contra o Tarcísio de Freitas. Uma investigação pra ver se ele realmente tem algum vínculo com a cidade de São Paulo. É um caso parecidíssimo com o caso do Sérgio Moro. Só que agora tem uma pressão muito mais forte quanto ao caso do Tarcísio de Freitas. Porque, olha, se vocês tirarem a candidatura do Moro, e vão tirar também da conja do Moro, né, da esposa dele, tem que tirar também de um carioca que quer ser candidato por São Paulo, que não tem vínculo nenhum com o Estado, só quer ser candidato porque lá é mais fácil pra ele ganhar. Tem que tirar. Pois bem, agora tá uma confusão danada, o Tarcísio tá apavorado, o Bolsonaro tá apavorado. Enquanto isso, a briga pra ver quem vai ser o candidato do Bolsonaro ao Senado de São Paulo também tá pegando fogo. A Carla Zambelli acabou de trair o Bolsonaro. A Carla Zambelli traiu o Bolsonaro. Já já eu faço vídeo só sobre isso. Enquanto isso, a Carla Zambelli, ó, o Bolsonaro, antes da Carla, o Bolsonaro, ele ainda fala nos bastidores que o candidato dele ao Senado é o da Atena, tá? O Bolsonaro fala isso. Essa é a versão oficial de Jair Bolsonaro. Mas a Carla Zambelli falou ontem, sabe o quê? Que ela vai votar na Janaína Pascual. A Carla Zambelli e a Janaína estavam se xingando faz duas semanas no Twitter, publicamente se xingando. Agora ela fala que a candidata dela é a Janaína e que não vai votar no da Atena, que é o candidato do Bolsonaro. A Carla Zambelli já abriu a porta das traições. Agora vai passar a boiada. Todo mundo traindo o da Atena e traindo o Bolsonaro e anunciando que vão votar na Janaína Pascual. É isso aí. Ela realmente, a Janaína, é a candidata que mais, assim, representa o bolsonarismo. É uma pessoa que você vê que ela tem realmente uma loucura. Uma pessoa completamente... Assim, eu não sei o que usa a Janaína Pascual, o tipo de coisa que ela toma, mas olha, a pessoa que não fala nada com nada, que tá sempre defendendo o Bolsonaro, distorcendo lei, distorcendo regra, assim, pessoa horrível. Então ela representa bem mais o Bolsonaro. Por mais que eu não goste nem um pouco do da Atena, a Janaína é muito mais bolsonarista do que o da Atena. O da Atena tá ali com o Bolsonaro passando vergonha, é isso que tá fazendo o da Atena. E que passe mais vergonha, viu? Toda a vergonha que o da Atena passar durante essa pré-campanha dele, enquanto ele ainda não desistiu oficialmente. Todas as traições que ele sofrer, toda a humilhação pública que ele passar, ele merece.